Obrigado. 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 Bom dia. Vamos apelhar aqui uma nova atividade para vocês. Hoje eu vou ensinar a foto. Essa atividade é a pós-aula em sala. O que é a pós-aula em sala? Qual é o que eu vou fazer? Porque eu tenho que pegar os pontos para o que eu vou ler em vocês. Então, o que eu faço? Em vez de eu colocar o pós-aula no lado, eu abri o pós-aula em sala, ele fica ali pelo vídeo o pós-aula mesmo. Eu abri o pós-aula na sala, vocês me pegam, e aí eu peço a gentileza para vocês, e vou pegar o meio da atividade, entrar em pós-aula, só ir na caixa de três, quando eu nasci, já que é da sala de sala, porque eu sei que você fez. Tudo bem? Veja bem. Por que isso? Porque eu tenho nenhum ponto para atribuir. Hoje eu vou atribuir mais de 250 pontos. Já tenho um primeiro, já atribuído, hoje é o segundo. Quem está na sala, vai estar prejudicado nesses 250 pontos. As unhas das pessoas que não podem estar prejudicadas, são as unhas das meninas que estão de deficiência macularidade. Eu até falei para elas, depois de ir a atribuir mais do sábado, todo mundo de atividade para elas fazerem, e me entregar ainda hoje. Então, até para elas também, eu me entregar ainda hoje também, para poder ajudar a qualidade. Aqueles que não estão na sala, não tem jeito de dar tipo de pós-aula. Está certo? E aí é uma forma para a gente fazer essas atividades. Professor, dos mil pontos, ficava faltando 500 pontos. Aliens esses 500 pontos, eu pego os pós-aulas todos que foram realizados nesse trimestre, multiplico os pontos que eu tenho distante entre os pós-aulas, e atribuo a população para cada pós-aula e teatro para vocês. Entendeu? Porque tem pós-aula lá que não tem sábado de aula, tem pós-aula que é pós-aula mesmo. Professor, e esses dois, esses dois vocês não precisam fazer, porque já não pode ser no sábado de aula. Eu vou atribuir pontos para vocês, sendo entendidos com pós-aula e técnico, só que vocês não precisam entregar para mim, só peço para na caixa de texto colocar, já realizado em sala, para compreendimento. Tá bom? Beleza. Tá? Eu preparei uma ideia hoje, se de repente, ainda no primeiro momento que nós terminamos ele, eu já vou atividade para vocês sempre fazerem. Tá bom? Se de repente, for ator intervalo, vocês sigam com pós-intervalo para a nossa atividade. Tá? Pessoal, recordando, nós estávamos muito novos da atividade climática. e o artigo 20, esse que eu digo, significa o quê? Atividades que podem, somente ser, exercida fora de horário. E nos minutos, existem as exceções, que nós já discutimos, familiar, né? de usado especial, vários corpos, questão de alimentos, o próprio processo, a justiça de manutenção, de usado especial federal, de justiça do trabalho, onde a pessoa pode postular. agora, veja bem, é somente a pessoa que pode postular. Nenhum outro, por exemplo, pode representar a pessoa naquele processo. Então, por exemplo, a justiça do especial, qualquer um pode postular por si mesmo. A pessoa não pode, de repente, alguém pegar uma pessoa e ela entrar em procuração. Não. Ou a pessoa postula, é justo postulante, ou ela tem contrato com o advogado para postular por ela. Então, mesmo as atividades privativas, que tem a exceção, exceção, principalmente, de justiça do trabalho. Ou, tá? Nós vimos que outra atividade privativa é a assessoria e consultoria jurídica. E isso foi, agora, uma mudança de termo, já com essas resoluções, provimentos do Estatuto, e, antigamente, o que a pandemia tinha que ter a procuração escrita. e, agora, para consultoria e assessoria, pode ser verbal. Não precisa ter uma procuração entre aquele que você presta assessoria ou consultoria. Tá? Então, você está prestando assessoria para todo mundo dentro da empresa. Por quê? Porque assessoria e consultoria, elas são atividades ex-judiciais, não dentro do processo. Né? A consultoria, quando alguém pede em parecer técnico, dá para ser um ou outro paco? É? É, 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 o nosso boleto ali, foi na, do Dr. Mepakés. Então, pessoal, veja bem, a consultoria, ela é algo mais pontual. Às vezes, a pessoa te contata para uma consultoria, é, de repente, uma análise, uma situação dela, né? Eu estou com esse problema assim, o que deveria eu fazer? Né? Eu já cheguei na consultoria, eu já cheguei na consultoria, condominar, síndicos de condomínio, que deveriam ir na agitividade, assim como, agir, ter determinada situação, e eu tava uma consultoria pra ele. Já teve condomínios, eu já cheguei na assessoria, aí eu compravam uma caixa mensal, onde eu ia colocar à disposição dele para qualquer consultoria e até mesmo acompanhar a celuléria, porque eu ia na celuléria, representando o condomínio, para ajudar a nos ativar alguma coisa, por exemplo, a assessoria. Se quando eu tivesse que ingressar com alguma ação, aí é outra parte, né? Aí é outro tipo de serviço, aí tem que mandar celular, você tem procuração, porque aí ele entra judicial. Iniciar judicial. Iniciar judicial. A tempo dessas questões, você vai fazer o quê? Que, veja bem, nulidades dos atos de advocacia. São nulos dos atos privativos da advocacia, praticados por qualquer pessoa sem capacidade acostumatória. Os atos privativos da atividade de advocacia, praticados por advogado. Licenciado, suspenso ou impedido de realmente vencer a prisão. licenciado. Aquela pessoa que, muitas vezes, pede uma suspensão temporária da sua inscrição, ele continua escrito na ordem, mas, por exemplo, a gente que eu estava comentando vocês, a pessoa, muitas vezes, ela trabalha passando um curso de dois anos no lugar, ela pede a licença dada na inscrição dela, até para não pagar a nominagem, a ordem, a ordem, justificada, a ordem, de breve, que ela está licenciada. Para qualquer momento, ela voltar, ela simplesmente, olha, acabou, estou recolhendo aqui, né, a desistência da minha licença, e uma volta de advocacia normalmente. Mas, enquanto ela estiver de licença, ela se encontra bem permitida de recolher. Qualquer ato dela, neste período, é nulo. Suspensa, suspensa, já teve, e já está mediante migração do processo disciplinar. Daí uma suspensão de um mês, daí uma suspensão de dois meses, neste período, ela não pode exercer a advocacia, de nenhum jeito, nem consultoria, nem assessoria, e muito menos, postulatório processo. E, por último, aquele que tem pedido legalmente de terceira opção, e depois a gente vai ver das atividades, né, que são incompatíveis com a advocacia, e que uma vez que a pessoa exerce a debilidade da atividade, ela não pode exercer a advocacia. Então, sobre isso, tem uma ideia, claro assim, vamos supor, um impedimento. Impedimento, um vereador, o vereador manda um vereador, ele está impedido de exercer a advocacia contra aquele que impede. Bom, e como dizemos? Normal. E, entretanto, o vereador, quanto o componente da mesa diretora, ele está impedido por causa. Veja interessante, porque ele está exercendo um cargo ali, um cargo de chefia, um cargo de internação, um cargo que pode, ou possa, ou apresentar para ele, uma captação de tentela. E a gente vai ver certinho sobre essas decisões, para você poder entender. Mas o que é o exercício para quem está impedido legalmente? não é nem uma licença que a pessoa pedir, e nem uma suspensão que se virá. É um impedimento já previsto no rosto, e quando aquela circunstância ocorre, ele já se ocorre, do legalmente impedido. Eu acredito. Se eu era até quando é que? Como fala aqui, o período de procurada é uma falsa importante? Mas... Não. Na verdade, não existe nem impedimento para deslocar a falsa própria. Você pode deslocar a falsa própria na hora que você quiser. Só, depois de não falar sobre isso, com esse fator que eu vou e o juiz, a gente já recomenda que para determinadas situações, por exemplo, tá gente, existe um companheirismo entre os atorados no que se situa a execução de horários. É muito delicado você postular em nossa própria uma execução de horários muito propriamente. Você entendeu como? Você pode até fazer, na hora que conversar e discutir determinados assuntos com você, para você fazer uma autodefesa, ela fica muito fragilizada. Ele pode levantar determinados questionamentos ali, que fica a sua palavra na conta dele. Então nós, advogados, muitas vezes, sem outros favor, a gente põe esse serviço. Às vezes o próprio advogado monta toda a defesa dele, só que coloca no outro, vai uma audiência para fazer essa terceira pessoa. Vamos tentar imaginar uma advogada criminalista em causa própria. Eu estou com o conselho de sentença. Eu sou um irmão. Eu sou um bom senado, não. Eu sou um pai de família. Eu não tenho visibilidade de novo, você não vai ser isso. O outro advogado falando que você tem uma defesa de uma pessoa tão maior. Então, para determinadas situações, você pode ser antecoberta os atuais, por exemplo, você tem um imóvel lotado. A pessoa não paga o dinheiro. É aquela questão líquida e certa ali, o cologado está ali, o valor valorial está ali. Você entra e você mesmo se depende. Então, não tem. As restrições, depois de dizer isso, são restrições mínimas para você postular a causa própria. Entretanto, pode o direito que recomenda-se e nem toda ação, nem todo aquilo que é possível técnicamente, é por uma vez lá. Então, recomenda dessa forma para você. Mas, na frente, eu volto a falar com mais profundidade sobre isso com o padrício. Veja, o oferecimento do serviço advogatício não pode ser divulgado em conjunto com outra atividade. Parada terceira do artigo 1º do Estatuto. Sendo esta previsão confirmada pelo previmento de 2.000 do Conselho Federal em seu artigo 4º. Veja bem, o nosso Estatuto é de 94º. Revolução de 2.000, já ativou essa previsão, porque isso é que você tem muita, muita discussão. Então, veja bem, não são permitidos ao advogado, em qualquer publicidade relativa à advogacia, a vinculação dos exercícios da advogacia em conjunto com outra atividade. A vinculação expressa quando a divulgação da advogacia com qualquer outra atividade conexa ou não, sendo que a vinculação é maior de respeito não apenas à publicidade, mas ao exercício conjunto de atividades que incluam a advogacia. Isso visa replicar tanto a mercantilização da atividade pela atuação do conjunto, quanto pela adaptação de uma tela. Essa exposição também é bem afirmada no artigo 28 do Código de Ente e Disciplina. Aqui eu vou dizer isso. Olha lá. Advocacia em imóveis. Se eu não me entendo, caindo em deteção de imóveis, tá? Advogada em corretor de imóveis, assessoria jurídica e imobiliária, a advocacia em negócios imobiliários e assessoria contábil. Aí ele trouxe a comunidade de homens e a advocacia. Não pode. Isso aqui é passivo de denúncia. Então, a coisa, tudo que nós falarmos aqui, deixa bem, eu sei o que vocês fazem. Nossa, professor, mas existem tantas coisas assim. Pessoal, o Conselho Federal não funciona assim de forma. Ele só acha que a gente não se denuncia. Se não houver denúncia, ele não acha. Aí, teve uma vez que eu peguei para o presidente da UAB, que foi outro mundo meu, que é meu cargo naquela questão, cara, você quer assumir um pacto desse? Você quer examinar os outros, mas não quer pagar outros? Aí eu falei para ele, tá cheio de agilidade de UAB, ele falou pra mim assim, eu estou esperando a denúncia, pelo nome do artigo, o nome da UAB. O presidente da subseccional, o presidente da subseccional, a qualquer tipo de voto, a qualquer violação, que ele consatar, ele pode ter ofício representado. Não precisa denúncia. E aí, eu também, o processo, mas eu vou ficar novos, então, por que você adora assim? E isso nós podemos entender com a política também. A gente se sente na culpa. A pessoa que é o novos, mas não quer chamar pra ser o homem. Ah, eu quero ser o que eu quero. O homem tem reta e age, como coleta, para moralizar o mundo. Então, a discussão que se tem é o seguinte, muitas vezes a pessoa fala assim, caramba, às vezes, principalmente no começo de carreira, a advocacia é muito difícil, nós ainda não temos uma carteira, nós ainda não somos conhecidos na caça, e às vezes a gente precisa de uma outra coisa para ganhar dinheiro. Deixa bem. Exercer qualquer outra profissão, concomitantemente com o direito, não é pergunta não. O problema é ir contínuo. Então, esse é um clássico, para vocês entenderem o que tem contínuo, tá? Por exemplo, se você pega, lá no Dom Helena, no décimo andar, tem duas salas disponíveis, então, vamos esperar que tem a sábado lá, 101 e 102, uma do lado da outra. Se você pegar uma sábado, e montar um setor de advocacia para você, e você pegar a outra e montar, uma imobiliária, pode ou não? Pode. São interesses distintos, são separados. O que você vai fazer é sacanagem, é um do lado do outro, um amigo, mas pode. A proibição chega até aí. Agora, olha que interessante. Eu estou falando porque nós estamos dizendo que é uma nova ética. Você pega, convida um amigo do seu contador, convida um amigo do seu corredor, você é advogado, e fala assim, vamos adocar uma sala, para a gente montar um escritório, que é meu pé, no entorno, você monta uma imobiliária, você monta uma imobiliária, você monta um corredor de imóveis, e a gente trabalha com uma secretária só para todos nós. Olha, está tudo separado. Não, é o mesmo interesse público. É o mesmo interesse, é o mesmo contrapto de educação. Isso quer ajudar em culto grupos. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Cartão de visita, um cara que pega o cartão de visita é um dos dois lados, de um lado é advogado, do outro é vocador, é corredor, uma ponte. Isso aí é a implicação antidisciplinar. E por que ele concorda, gente? Justamente porque quando a gente volta um pouquinho, a gente vê o seguinte, o advogado é diferente de qualquer outra profissão. O advogado é diferente de qualquer outra profissão. O advogado é o único que está na nossa construção porque ele presta serviço público. Nós é que fazemos justiça nesse país. Por quê? Porque somos nós que mobilizamos a justiça. nós somos a chave que é colocada no carro para dar um canto que o doutor vai pegar. A justiça é inértil. A justiça está à nossa disposição. Nós aprendemos isso para o direito do direito, o direito subjetivo. O direito subjetivo é quando você vendo ou sentindo se o teu direito foi violado, você busca no direito objetivo que são as leis, postular em termos da justiça e no direito para você. essa postulação de um direito sempre foi mediante advogado. Então, o que dá? Você quer ver o negócio que aconteceu e o tribunal de ética que ele considerou conjunta o mesmo prédio embaixo do cartório de imóveis e em cima o escritório da democracia embaixo do cartório de imóveis do pai e em cima da democracia do filho. O que não tem nada a ver com o cartório do pai e o escritório da democracia do filho, mas pela proximidade eles consideraram um conjunto. Então, é essa a questão. Por quê? Para não mercantilizar. Depois que nós chegamos antes do pouco sobre complexidade, a coisa fica pior ainda dentro dessa questão. Mas o medo é mercantilizar a produção. O advogado tem que compreender que a produção dele é diferente de qualquer outra opção. Sabe? Porque ele tem função social, ele tem mudos públicos, o que é mudos públicos? Porque ele é o público de fazer algo. E aí tem outra questão. O uso da denominação advogado. O que é denominação advogado? Eu colocar numa prática ou eu me apresentar como, ou eu montar o cartão de visita com a palavra advogado? Como o estatuto posiciona em relação a isso? O exercício da atividade da democracia no território brasileiro e a denominação de advogado são privatizados nos inscritos na ordem. Inscritos. Parágrafo que é exerce a atividade de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime que se subordine com os integrantes da advocacia geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Defensoria Pública, Procuradorias e Construções Jurídicas dos Estados, Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração direta ou funcional Procurador Jurídico da Unipei, Procurador Jurídico do INSS, eles também exercem a advogacia e eles estão sujeitos ao Estado. É o que eu falei para vocês. Há uma discussão enorme porque você paga a OAB para que você tenha o direito de exercer a advocacia. Eles falam o que? E eles exercem a advocacia, mas não exercem a advocacia privada. Eles são concursados e já recebem o salário fechado da entidade pública com esse trabalho, mas eles são vistos como advogados, atividades da advocacia. Veja bem, juiz, promotor, delegados, eles não são advogados. Eles são bachareis de direito. Eu me lembro uma vez, na primeira semana de jurídica, eu ia dando aula de estatuto, o pessoal faz um pouco pela semana de jurídica, convidado, o doutor advogado. No fonte, ele me respondeu depois, eu acabei para o pessoal, porque ele chegou para o gente, quando eu passei no concurso de patinismo, eu tive que cancelar a minha inscrição por ter compatibilidade definitiva, basta poder exercer o magistrado. Agora, ele apresentou-se, parece que ele foi lá, e ele desgapou a inscrição da ordem e tornou-se advogado novamente. Então, quem que é advogado? É justamente esses que exercem a advocacia, tá, gente? O estagiário de advocacia é regularmente inscrito, pode praticar as atas previstas do artigo que vem na forma do regulamento geral, em conjunto com advogados sobre a presencialidade deste. O que que está falando no artigo primeiro do regulamento? Retirado devolver álbuns em cartório assinando a perspectiva carta. Isso aqui é a aula do passado, porque, igual eu estava falando para vocês, a grande incidência de educação ética disciplinar é a retenção de álbuns. O que que é retenção de álbuns? Tá com vista pra mim. Ou mesmo que os álbuns não estejam com vista pra mim, mas é álbuns que você pode pedir vistas. E é dado pra você 15 dias de vistas, você leva o processo que se torna um novo. O processo fica lá dois meses, seis meses, um ano, para ter que ir na pauta. Na hora que vem que ter o todo, te admitam para que faça a devolução dos álbuns e me japonês. Não fez a devolução dos álbuns. Eles mandam citar o coraéreo, notificaram o coraéreo, depois de meditar e por último busca a pressão de álbuns. A busca a pressão de álbuns é o seu que dizem no teu espiritórico que é dar os álbuns de volta que você derrubbeu. Nós, dentro do tribunal, a gente tem uma visão de ser um disco. Nós achamos que isso não é infração ética e psicológica. Porque isso não tem nada a ver com o exercício da advocacia. Sabe por quê? Porque quando a pessoa demora para devolver os álbuns, o próprio juiz já o cune, proibido a retirada dos álbuns do moro, então mesmo que esteja com o lista para ele não fazer levar aqueles álbuns, ele está proibido de retirar aqueles álbuns do moro, e ele vai preparar meio salário mínimo de volta. Aí nós entendemos o quê? O juiz já foi um outro cara e a hora da venha é uma forma de graça punir o jogo se ele não tivesse sido punido pelo juiz. Tudo bem. Então, no nosso entendimento, para que a gente possa aplicar a retenção de óculos, o advogado tem que ser exportado a todas as vias de notificação para o advogado e o advogado tem que ter se mostrado excelente. Ou seja, o mandato de busca e detenção tem que ser cumprido, porque se o mandato de busca e detenção foi cumprido, caberá nosso com o nível escorrado também, porque ele realmente abusou uma vez que ele foi notificado e não deu outros autos. Isso é algo que eu vou passar porque o PJE não tem mais a devolução de autos, a não ser aqueles autos físicos mais antigos. Ouve junto aos espivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processo por curso ou fim do pessoal aqui no curso falando do estagiário e do profissional pago. Aquele que tem carteira da UAB e paga a unidade. Ele pode agir conjuntamente com o advogado, assinar opções de juntar os documentos a processos judiciais ou administrativos. Isso aí ele mesmo pode adicionar porque uma vez que ele já assina juntamente com o advogado de lugar, porque são coisas mais simples. então vamos por assim tem que juntar a tem mais vindo de novo na questão do PJM o PJM também acabou com isso porque quando tem lugar para o advogado tinha que juntar o documento igual por exemplo assim a gente seria viajar de pé e ficar desesperado tentando o remontamento do processo que às vezes tem lá juntar o recibo você fala caramba hoje está cheirada na carteira de trabalho páginas tais e tais hoje hoje quer que vocês estejam se todo mundo necessário processar com o seu cliente escuta tira uma foto da sua identidade do interesse tira uma foto da sua carteira de trabalho antes de ir para o meu WhatsApp você mesmo para o meu WhatsApp depois entra no PJM e está aí posta isso que acabou então isso é algo que nós estamos vivendo agora uma pouca era e a tendência é justamente aperfeiçoar cada vez mais para o exercício de atos ex-judiciais quais são os atos assessoria e consultoria jurídica o estagiário pode comparecer isoladamente enquanto receber autorização ou subsabelecimento do advogado ou seja um advogado ou autoriza o respeito então quando a pessoa vem ele fala olha eu estou contando essa ação para poder prestar essa consultoria ou essa consultoria para você tá bom gente veja uso da denominação de advogado apenas os inscritos do AB podem utilizar a denominação de advogado única utilizada no Brasil os cursos jurídicos não formam advogados como não formam magistrados procuradores promotores de justiça delegados de carreira professores públicos mas bachareis em direito quem está fazendo direito forma o que achar ela advogado é quem tem inscrição na OAB tá e aí vem uma pergunta para vocês quem acha que não é levantador quem acha que não é levantador e tem gente que não acha velho não a gente é tanto se levantar aonde eu vou falar mas todos vão falar em grande eu sou aula de ética aula de sábio eu vou colocar uma parte ao nisso vamos entender essa questão a legislação anterior que disciplinava os cursos jurídicos que inclusive a lei de 11 de agosto de 1827 fazia referência também a doutora em direito reservada para os professores catedráticos advogada não é gênero mas espécie de profissional de direito segundo Paulo Lobo é o maior nome do estatuto talvez você vai ver todo o livro de direito todo mundo vai no livro de direito para falar o que o Paulo Lobo fala por algo que é bastante difundido no Brasil costuma se tratar de advogada do doutor no entanto são situações existidas doutora com o interdito de doutor em direito com o pedido por instituição de pós-graduação que é iniciada para tanto com defesa embora não se possa evitar o catamento social ou o indivíduo do título de doutor em documentos profissionais e nos meios de publicidade com o que ou a legislação é indicada vamos entender um pouquinho o que é o que é o advogado do desenho em recrédio imperial vale hoje é do mundo reconhecido porque a partir do momento que o código de 1916 o código civil que ele recupou por vez todas as ordenações portuguesas da nossa legislação nenhuma legislação a partir do momento que foi proclamada a legislação nenhuma legislação imperial vai devolver mas quando nós analisava o decreto de não ter o direito na reação dos cursos críticos ele fala o que? serão bachareiros de direito aqueles que me adoarem os recursos de direito e serão reconhecidos doutores aqueles que cumprirem o que manda o estatuto e aí o outro absurdo o estatuto do ob o apagador do estudo se for o estatuto do ob o município federal de medicina vai criar o estatuto general de motor o estatuto da farmácia também vai criar o de motor e não é sem função esse estatuto que ele fala eram estatutos aplicados aos cursos de direito e aos outros cursos e naquela época o único estatuto que tinha é o estatuto de início contra de cachoeira e no estatuto ele fala aqueles que quiserem readorar seu mania do tipo de doutor terão que entender teses em todas as disciplinas mediante uma banca de todos os professores para que ele possa exercer o tratamento de cachoeira veja o estatuto do bispo de cachoeira é ainda pior que o doutorado de hoje porque o doutorado de hoje vai ser derrota uma teses que a gente comanda de cinco centenas da sua tentadora naquela época o quê? entender tá? teses em todas as disciplinas estavam a banca de todos os professores sendo aprovado que ele poderia exercer a carne do direito então isso aí não existe o quê que o nosso filho por exemplo claro é que ele faz uma coisa assim entre a ministra do estado 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 de ética de movimentos como é que coloca o lado do outro será o chão de baixo ou o grado nada então como que pode falar que o próprio estado reconhece todos os documentos normativos da advocacia nem sequer em som a palavra doutor a palavra doutor o que que acontece com a palavra doutor as pessoas estudavam em cálice que eram doutores e eles estavam em líquido que eram doctor doctor temente no final ele ficou um doutor então no primeiro momento ele não vai tomar uma coisa meio colonial todos aqueles que iam para a boa estudar voltavam e eram candidatos por doutores o que esse é um leva até hoje tem esse colonialismo no Brasil mas não tem para poder olhar como chega qualquer um e aí doutor vai falando você já é doutor muito tempo dentro dessa questão o que pergunta tentando pós 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 Obrigado. 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 do Deputado do Rio. Mas eles reconhecem isso, tá, gente? Se você pegar os protocolos da presidência da República, está lá também que a única gratativa do doutor é para aqueles que não veem o acadêmico, e com mais a lei. E eles também, a gratativa de doutor é somente para os meios acadêmicos. Não é fora da vida. Olha que interessante. Então, dentro do pô, mas é até uma crítica que agora, na fé ela chamava todo de doutor, aí na terceira semana o chiquitica lá, ia arrumar uma mesa, mandando para a mesa, o professor, doutor, não sei o que lá, o professor, doutor. Uma pessoa, aliás, embora não tivesse ali, ia falar que o doutor está vendo, que você tem escrito no meu doutor. Pega um advogado que está dando uma entrevista uma vez, e ele fala essa questão. Ele fala que foi submetendo um insame médico, uma cirurgia no hospital, e que colocaram um DR na frente do ano dele. E eles falaram nada. E que quando ele estava no médico, ele falou assim, opa, não quer dizer que eu ia ter meu companheiro? Aí ele falou, como assim? Você não mexe. Ele falou, não, 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 não. Ah, ele tem um advogado. Ele também atribui para ser doutor. É, atribui para ser doutor. E se acha doutor. Eu já coloquei para vocês os pronomes de tratamentos são usados de forma prometida dentro das questões dela e pertinentes. Por exemplo, não vão vocês ouvir isso. E no meio nosso de fora, cada outro pronome. Porque é um tratamento que os modos chamam os outros de doutor. Mas é de forma espontânea e de uma forma meio periscosa. Não compulsória. Não obrigatória. Então, tem esse pronome de popularidade. dentro dessas questões. Porque, às vezes, você pode se colocar com uma situação consideradora. Vira uma pessoa que não se imaginar um palestrante que vai de um lugar desse e depois ele chega na pessoa e fala assim, pô, você fez um doutorado onde? Um membro que estava a dirigir. Como é que ele está dizendo? Não, mas eu não viro do trabalho. Eu viro que esse cara. Ah, tá. Então, atrás de um pouco você chamar o cara e em cima do doutorado falar uma professora de doutor. Então, é uma questão que eu estou falando com vocês que eu não poderia dentro da aula de ética do estatuto para pautar isso com a verdade. Por outro lado, eu estou deixando bem claro. Pode imaginar a prática de doutor. Essa pessoa chamando, estava vendo. Oh, doutor! Tudo não tem problema nenhum. Tá certo? E, portanto, tem essas questões. O senhor tem essa história do decreto que era impregado. O Paulo é que também que é, mas eu acho que motivação é que o advogado, ele também ia chamar o doutor além do decreto porque ele defende uma tese. Quando ele defende o seu cliente, ele defende uma tese para você saber do doutor que está defende uma tese nesses históricos. Assim, o passamento, quer dizer, o doutor é aquele que defende uma tese, o doutor pode falar também que sempre defende uma tese para o seu cliente. Qual que é a motivação que o médico se chamasse de doutor? Você sabe? O do médico mais ainda. Por que o médico se atribuía a ele como doutor por causa do doctor? Porque doctor não é médico. Então, toda a gente que fazia medicina ele era tratado lá como doctor e eles muitas vezes sendo indovinados a língua inglesa por aproximação que falavam doctor é doutor. Então, ele chegava aqui e você é o quê? Ah, eu sou doctor. Eu sou doutor. E aí, tipo, tanto é que você vê que as duas profissões que mais apropriavam ser o doutor eram em cima de nele. É difícil você ver um engenheiro se apresentando como doutor e quando você vê numa palestra qualquer coisa o DR pode ter certeza que ele vem doutorado e ele vem doutorado. O DR é digitivo, essa é a questão. Mas é o que eu falei para vocês. É uma questão, por exemplo, tá? O advogado depende de uma casa. Tá? O cara pega, passa no exame da ordem, escreve-se na ordem, pega-se na ordem, faz um divórcio consensual que não depende de nada a não ser formatar o documento, ele é doutor. O médico, o cara, a cirurgia, ele tem uma tese que ele permite. Isso é um governo muito mais complexo que a nossa. Então, é aquela questão. Na verdade, gente, é assim, as pessoas vão tentando fazer arranjos e horários para o doutor. o que não pode ir às três embarcar nessa. Não embarca nessa, não, que deve ter e eu chamo vocês a pesquisar, entre lá e ver. Eu vou mandar para vocês, porque eu não coloquei um pré-aula e não só no pré-aula. Depois, eu esconderia ele no próprio grupo para você ter acesso direto a ele. O cara, justamente, dando uma aula sobre seleção. Falando, inclusive, desse estatuto de Espônio de Alcachoeira, que era um estatuto que fundamentava todas as questões de concordo. Ah, mas tem um depétuo da Maria Roca, da rainha de Portugal, de veterano, e segundo que o dela era doutor e os triatórios em Portugal, mesmo, que fosse em português. inteirado da Maria Roca, de acidente. Então, o termo doutor deveria se refingir até o americano. Na verdade, o termo doutor ele é exclusivo para o biotardário. Para o biotardário. Você resolveu uma incursão, né? Tercemente, eu tenho doutorado, aí eu chego no lugar e quero exigir o papel de prática para o doutor. Só falta exigir com uma certa legitimidade. Mas, eticamente falando, é algo extremamente desnecessário. Desde que as próprias pessoas te chamam de doutor de uma forma natural, não ponha. O que fala é o seguinte, tomar muito cuidado naquilo que você vai colocar, por exemplo, tem um demônio de uma maneira que ele colocou. Ele fez mestrado e ele colocou assim. Advocacia, tal, 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 mestre e doutor do ano digital. Isso aí é falácio. Isso aí é mentiroso. Porque, a partir do que ele coloca o doutor em sequência do mestre, vai precisar de duas situações que tem. Agora, se você tem títulos, também você pode usá-los na hora que você quiser. Então, se você tem uma especialização em direito de avista, você pode colocar no teu cartão, você pode colocar na tua página de internet, é especialista porque você não é. O que o estator, quais os direitos que você não quer, que você coloque informações em que Deus, no seu estarejo. aquilo que não é. Tá bom, gente? Você vai pegar dois aqui, se é que você. O doutor coloca o doutor. Só que aí, o que que acontece? A ordem, ela é prudente dessa coisa. Prudente para ele ficar limpo, mas só o banheiro. A pessoa, às vezes, coloca uma gata, o doutor dele, coloca no cartão, tá? Passa. Por que que você fosse aquele doutor aí social? É o doutor social que a gente tem. O que não pode é você trazer para dentro do currículo seu. Tá? Então, você, você se apresentando, você já coloca assim, doutor, Fabrício, tal, 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 mas no teu currículo a gente já está dando informação ali. Por que? O doutor é o nome de gata, é alguém te chamando dele. Não consegue ter o medo assim. Concorda? Veja que interessante. Não é o nome de auto-gatamento. É o nome de gatamento que as pessoas são. Não é? A gente não consegue comunicar, mas esse aqui pode. Por quê? Sim, se for espontâneo da pessoa, o estatuto não coloca nada com relação nisso. Ele não coloca nenhum em tecido. Não está falando que é doido. O que ele está falando é imposto se é algo impositivo e se é algo que leva as pessoas a muitas vezes acreditar em algo que não é. não é. Então, veja bem. Ora, embora não se possa evitar o tratamento social, não se possa evitar o tratamento social, o próprio estatuto dá-se dizer com isso. Não tem como. O uso intervido do título de doutor em documentos profissionais e dos meios de publicidade configura a infração ética. Tudo isso, gente, é assim, é quando a pessoa vai exacerbada, é tudo no excesso. Quando nós vamos usar infrações éticas, nós vamos dizer que tem infrações éticas que uniram o teu corpo e chaiar a infração ética. Tem infrações éticas que dependem de uma subjetividade de interpretação. A publicidade deve ser muito isso para nós. Mandato. Isso também é muito importante para nós. Veja, não tem o que é o mandato. O mandato é o contrato entre o advogado e seu cliente por meio do qual fica prevista a representação judicial ou extrajudicial. Ou seja, por meio do mandato, o advogado pode responder pelo cliente representando seus interesses. É, olha lá, eu até coloquei a procuração. Está vendo? Então, deixa eu ver o próximo aqui. Então, veja bem, o mandato é o autor dos poderes. O mandato que se dá por meio da procuração. a procuração é o instruído que o próprio poderes e você possa ter um mandato. Então, o mandato são privatias dadas a você, direitos dados a você de representar alguém em determinada situação. Nós temos aqui, nós estamos falando da procuração do advogado, mas qualquer procuração já traz isso para nós. É procuração para você garantir na caixa. É procuração para representar alguém no clube. Ela tem essa força do mandato. Entretanto, eu trouxe para vocês, nós utilizamos muito a procuração ad justiça. A procuração ad justiça, ela é determinada em pedido o seguinte, para a justiça, para o processo. Então, é uma procuração exclusivamente do advogado para postular na justiça. essa procuração inclusive, ela já tem mais ou menos um modelo próprio dela, para você não ter explicado no sumido, e ela dá amplos poderes. Então, veja bem, no código de ética de disciplina, agora não vai ser sabido, nós estamos no código de ética agora, lá no seu artigo 18, mandato judicial ou essencial não se estingue pelo recurso de tempo, só se o contrário for consignado não vem repetindo o documento. se a procuração trouxer uma cláusula limitando aquela procuração, então, ela deixa de ter validade quando extinguir aquela data trazida na procuração. Como assim? Às vezes, a pessoa descontada para uma distância, ela descontada para uma distância e colocará o código de estudo para representá-lo em determinado ato que o seu escolar pode ser também em determinado ato, em determinado período. Então, se traz no contrato um prazo, ele extingue-se quando cumprir aquele prazo. Sendo igual o contrato de alocação para ele ter em prazo, terminando aquele prazo, mostrando-se excelente, locador e locatário com o contrato de acabamento do prazo em determinado. Então, a procuração também, ela não se extingue no recurso de tempo. o mandato somente tem prazo se o contrato assim dispor, já que a lei não estipou no tempo para recurso da representação. Olha o artigo 13. Concluída a causa, o arquivado do processo presume-se cumprido e extinto o mandato. Então, está claro, a partir do momento que houve um final do processo ali, tem que ter tanto. Olha que interessante, estou falando de definir essa prova. vamos pegar a direita de família que é servido de justiça. Eu peguei e fiz o divórcio de quem? O divórcio consensual de quem? Esse divórcio acabou, foi estipulado por várias cláusulas e o processo simplesmente foi estipulado. Estipulou-se o feito. Passaram dois anos, a mulher me procura para que eu se puja dentro fora ela. Eu preciso da cobre da sentença. Eu estou voltando no processo físico, tá gente? O que eu faço então? Eu entro com uma petição em meu nome no processo dizendo para o juízo que eu fui o representante legal naquele processo e estão estipados no alquimismo do serviço profissional e que eu estou necessitando que ele seja desarquivado com o vício para mim para eu chegar a cobre junto com isso. Perfeito. Nossa, você ficou arquivado no instituto rio nesse caso? Sim, mas é o que eu falei para vocês. Dependendo da situação, o próprio juiz entende que você já tinha procuração nos autos daquela relação de confiança continua existindo, principalmente se você... Porque o que é o segredo de justiça? É não o caminho acúmico ao digno de continuidade. Agora, a partir do que você trabalhou o processo, esse segredo de justiça para você não vale. Veja, a continuidade apontada no artigo 18 é intebrada no artigo 13, já que o fim do processo configura a presunção do fim do mandato. Então, olha, o que que fala ali? Né? o artigo 18 fala o quê? Que não se extingue pelos recursos de tempo. Só que aí vem o artigo 13 e fala o quê? Cumprida a causa o arquivado do processo, presume-se cumprir o instinto do mandato. Presumbe-se. Ele não traz a retaxativa que aquele mandato perdeu o seu real valor. Como é que ele teria a fazer? Hã? Como é que ele teria a fazer? Nesse caso, eu falei para você no possível desafio do processo para poder... Por exemplo, por que eu falei isso aqui de justiça? Porque qualquer outro processo ele é público. Então, se eu peccionar nos autos pedindo desatremamento de um processo para a forma de movimentos, ninguém vai perguntar para mim sobre a procuração dos autos. Porque eu mesmo sendo advogado não preciso de procuração para mim mesmo. Eu tenho essa preocupativa para cuidar, atividades como ativa de advogado e me consultar. agora, no descendente de justiça, você necessita do instrumento de procuração. Então, se você já trabalhou naquele processo anteriormente do instrumento de justiça, você pode pedir o desativamento dele, dizendo que você já tem procuração nos autos. É aplicada essa procuração para você. Então, o que acontece? Como você trabalhou naqueles autos, a publicidade dele para você não vai vir de justiça. Porque você já está aí neste caso, você iria reivindicar a procuração. Mas já tive caso do estrangeiro. Eu já tive caso, terminei a procuração dos autos, valeu, e já tive caso, com um excesso de cuidado, determinado que eu juntasse um novo mandato de procuração para a reputação. Ele também não vinha sendo exatado. Se eu tiver procuração para o cliente, luta. Não tem problema nenhum. Por isso, o que é? Por isso, nido. Veja, o advogado costuma engenir se for fora dele, fazendo prova no ar. Parágrafo primeiro, o advogado afirmando urgência, pode atuar sem procuração, ou vivendo-se e apresentá-la no caso de 15 dias para o advogado e pegar o perigo. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, um amigo chega até você e fala, cara, eu tenho uma audiência agora, estou sem advogado, isso ocorre, vai comigo. E você vai, quando chega na audiência, você mesmo já declara para o juiz que você está representando e que você está requerendo um prazo para juntar as autas com instrumentos de procuração, por causa da urgência que tem. veja bem, a própria presença física do cliente e você na mesma audiência já está validando para o juiz que você já está representando, senão acaba a pessoa falar ali o que é, quer dizer, não está representando. Não sei nem o que está fazendo aqui, aí o juiz, então, ele faz toda a audiência, você postula, você arde, você chama o testemunho, faz o que tem que fazer, e o juiz vai dar 15 dias para você juntar os autos com o mandato. Você quer ver um exemplo? Você vai entrar pedindo um alvará igual que aconteceu comigo, da irmã família, cinco irmãos, e teve um irmão que era solteiro e ele faleceu, não deixou eles, mas deixou valores no plano. Não tinham pais, então os únicos herdeiros dele eram os irmãos vivos, então eles foram que queriam o alvará para levantar aqueles valores. Só que eu fiquei formando que eu lá de São José. Eu tive um chance de jantar com o alvará para o alvará e se ele, de repente, eu entrei em quatro procurações e requerir para o juiz um prazo para juntar a lançamento de procuração de colando de pra lá, haja vista que ele exige em São José, ele queria enviar os sedetos para o consumo de procuração e que eu ia juntá-lo em um quadro do processo. Então, isso é outra coisa que não existe mais. Por quê? Agora eu falei para você, você pode mandar um instrumento de procuração para a pessoa, a pessoa incline, apoiar a assinatura dela, chega uma foto e manda de volta para você no sentido do processo. então, hoje você citou muito, pois antigamente não era assim, funcionava. Hoje, o juiz então dá esse prazo para você juntar, porque senão é necessário de defesa. Agora, onde que está o fundo do gato? É nisso aqui que pode ser pegadinha de troca. Queria que o que mais tenha pegadinha de troca. Vamos lá, gente. O advogado afirmando urgência pode atuar sem procuração, obrigando-se e apresentado no prazo de 15 dias o advogado igual querido. Qual é o prazo que o advogado tem para juntar essa procuração nos autos? Lê lá. E aí? Vamos fazer o primeiro, vamos interpretar a palavra para a criança. Qual é o prazo que ele tem para juntar esse momento de procuração? que é automático. Que uma vez que você não apresenta a procuração de 15 dias automaticamente começa a apontar um novo prazo para você. Mas o leite não vai se trocar com o método. O que ele tem que fazer? E o grande dos 15 dias ele não conseguiu agir na procuração. Ele pressiona o juiz requerendo prazo sobre essa lei de que vá apresentar a procuração. Tá certo? Então, o que você sabe? Os 15 dias é obrigatório. na não possibilidade dele um novo requerimento para o subjetário. Não é automático. Estou falando que esse requer a gente prova. Posso colocar o seguinte para vocês. Pode forrar ou afirmar urgência. Pode aprovar essa procuração obrigando-se a apresentar ânculo automaticamente por vida dia sendo que refina se tem sobre minha arquita. Eu estou falando quase a mesma coisa. Mentira. Não automaticamente. Isso é requerimento ou seja, eu tenho que motivar. É vocês? Vamos lá. A aposação conforme eu sei que é quase possível. Acho que tem. Por exemplo, ele pede nesse processo mesmo assim ele tem que juntar. Isso não dá unidade. Isso não vai dar unidade por causa de reservação. Excelente pergunta. Excelente. Mas aí todo o ato dele naquele processo é passível de unidade. Porque só vai cair ele pela questão. Ele não está legitimado para ele mesmo sendo advogado mesmo estando inscrito na ordem que ele pode postular o inscrito com a presença humana. Alguém quer falar? Isso aí também é outra pergunta muito legal e eu vou trazer para vocês na parte prática. Amigos pessoal, nós procuraram na RPJ nessa questão um determinado valor que a mãe deixou aqueles resíduos de INSS que é uma coisa que ela tinha uma poupança e na confiança dela tinha 5.000 ms. E pobre o pessoal foi lá para poder pegar esse alvará. Veja bem, o correto é conseguir a procuração de todos. O correto finge a procuração de todos. Vê se todos eles estão de acordo que o alvará saia somente do nome de um. concorda? Porque é liberado esse tigre do nome de um e esse tigre é o tigre por cinco. Seria a forma mais rápida, mais tranquila e mais harmoniosa. Só que o que aconteceu? Um irmão morava fora, morava em outra cidade e uma coisa mais difícil era pegar a procuração dele tudo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar no processo, trazendo ou no processo ou no herdeiro e pedindo para que livrem as todas partes daqueles que se encontram na procuração. Resguardando a coda daqueles que por meio do ano não se encontram na procuração. Então vamos fazer uma nota simples. Se é cinco mil, são cinco irmãos, cada um tem direito a 20%. Se eu tenho três pessoas na minha procuração as quais estou representando, será ou liberado na proporção de 60%, 20% para cada um. Os três mil da minha japonizada. E os outros dois mil professor? Ficaram. Até que aí ficou na conta. Passaram dois meses, três meses, um dos irmãos veio. Nossa doutor, vai ser uma pequena parte. Agora vai educar com uma nova samba. Está certo? Requerendo essa outra parte, você vai chegar a um espelho para o outro e fazer. para liberar. Então é assim que funciona a justiça. A justiça não deixa de liberar, mas dentro da própria parte daquele que se manda representar. Aquele que está representado virar. Nossa doutor, mas aí perde. Tem muitas questões que perdem. Tem irmão que foi embora no trabalho da notícia, aquela coisa toda, tinha que ir para a justiça. A não ser que... espécie, não é, para o senhor do que? Não, a vida não de jeito. Aí tem aquela questão, vamos supor que seja patrimonial, foi feito formal para a gente que é isso, aquela coisa toda, foi feito oriental, respeitando o pinhão de cada um, e de repente estão necessitando de dinheiro e eles querem perder o imóvel. Na mesma situação, tem que ser confedido de alvará de renda de imóveis em juízo, o promotor ele vai manifestar dizendo o seguinte, o alvará de renda desde que seja dentro de uma avaliação por especialista para que o imóvel tenha sido vendido dentro do valor e que o pinhão que deve ter dado o pulando seja desguardado para ele em conta judicial. Aí, entendeu? conta da questão, sempre não um imóvel de R$200 mil, conseguiu vender um imóvel de R$200 mil, mas tudo dentro dos álbuns, mostrando avaliação, mostrando o contato de compra e venda, o instituto de compra e venda, aquela coisa toda, e aí fazendo o que? Prestando contas dos álbuns e já deixando o pinhão daquele mundo que muitas vezes não queria vender um imóvel quando não se comprava aquele mundo, ele guardava o dinheiro. senão não tem jeito. Você imagina se tem um parente que foi canapá, preparado o saldito, você não consegue falar com ele e você precisando de dinheiro, precisando vender, então tudo dentro da justiça tem as possibilidades resguardando os direitos das pessoas que vejam. o senhor aí o texto foi embora e não voltou lá a mensagem e encontrou da mente para poder passar no nome dele. Não, mas a gente já não pode, não pode, pode porque o juiz autorizou a mesma, a organização do saldito, não está trazendo o juiz do cordeiro, não está trazendo o juiz, não está trazendo o juiz, não está trazendo o juiz, o juiz dá para que o determinado ato seja ele. Então, neste caso, é justamente o pessoal que quer vender o crédito, está tendo dificuldade de acreditar o ordeiro, ou vamos colocar até assim, quatro que ele deve ter e um em semana. Porque não quer, porque não quer, eles justificam os autos, eles estão precisando de dinheiro, eles estão querendo colocar a meta, o juiz vai mandar citar o que ele quer para que justifique os autos o que ele dá na venda. De quem? Não, aí o alvará sai, o alvará sai por mandado judicial, o juiz autoriza a venda e recolhe a parte daquela pessoa consignada para ele. O que não pode, agora é claro, gente, pelo amor de Deus, o pessoal passa tudo de uma forma muito simplista, porque isso, depois dentro do processo, tem que ser muito bem aproveitado, porque pode ter uma outra questão também, que se a pessoa que não quer vender é aquela que não tem outro modo para morar e só tem a vida. A gente tem uma outra questão, porque já não tem gente de fazer isso, a não ser que a família possa, pega um recurso para oferecer para ele um lugar para ele morar, compra um bolo preparado, dê para ele, então para resportar e agir e tal. São essas questões que é igual o bem de família, gente. Vocês já viram falar, vamos colocar uma família e disse, lembra o bem de família? O bem de família é um bem que você escolhe para instituir justamente como bem de família. Aquele bem ele não pode ser ligado. Por quê? O que que acontece? você tem cinco imóveis. Qual imóvel pode ser ligado? Qualquer um. Mas de repente os cinco imóveis você tem um para dois bilhões. Você fala, não, eu vou colocar esse de dois bilhões no bem de família, meu, porque eu já seguro ele, qualquer coisa ele, quantidade que quiser, este imóvel não pode ser ligado para os outros são automáticos. Se eu não coloco um bem de família, qualquer imóvel pode ser ligado desde que 20 anos é uma parte. não é? O imóvel funciona dessa forma também. Você entra com o imóvel, você faz a, como é que funciona o imóvel, você faz a abertura do imóvel, comunicando, utilizando o óbito da pessoa, dizendo o que ela deixou feliz e já pedindo uma reação de imóvel. da gente é quem vai administrar o imóvel. Quem pode ser imóvel? Qualquer pessoa. Geralmente, fica de um ou de um ou de um ou de um pode ser um dos filhos, tudo. Até o imóvel, você tem um caso para apresentar as primeiras declarações. O que são as primeiras declarações? A relação de herdeiros e a relação de países, como dizer, transmitir os valores. O representante do IPCD, que é a Assetidão Negativa Direto Estadual, que é a mais difícil de conseguir, que é a mais escala que tem. A Assetidão Negativa Municipal, que é o IPTU, e a Assetidão Negativa Federal, que ele possui na receita, só que a a gente esteja com você. Não tem tira-tira nenhuma para você. São passas. E aí, depois, para mim, toda essa questão voltada aos imóveis, equiparíveis, e novas salas, e uma coisa toda. Retornando aqui, então, deixa bem. A procuração de uma forma, em geral, habilita de morada para ativar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exigem correntes especiais. Quando a gente pega um patrão de procuração, essa procuração a gente utiliza mesmo até em terceira instância. Entendeu? Até em terceira instância, você não precisa aplicar substituir com a procuração. Poxa, terminou aqui, se for em uma sentença, a outra parte recorreu, você já faz as outras razões e entra. Tá certo? E entra para a pessoa. Agora, quem quer dizer uma questão interessante para vocês, pode haver aqui uma ruptura de procuração. Porque você pode falar o seguinte, não, eu vou ter esse serviço por ser só na primeira instância, para essa distância, para essa pergunta, não vai dar outro lugar. porque cada instância, ela é pré-determinada. Mas, quando você vê no tempo que você vai com ele até a última instância, não tem estado que vai substituindo. A não ser que seja para, veja bem, gente, são poderes especiais que tem, por exemplo, para acompanhar o edito de determinado testemunho. Aí tem os poderes especiais que dentro do próprio processo exige que você tem que buscar. Mas, quando você pega a procuração de justiça, está logo que você pode fazer acordo, dar versículo, você pode fazer tudo o que o seu cliente já tem. Você tem um mandato de forma geral para você poder atuar para ele. O advogado que renunciava ao mandato continuará durante os tempos seguintes a notificação da renúncia a representar o mandante. salvo se for substituído antes do termo educado. Olha, eu vou passar para o próximo e aí eu explico para vocês. Primeiro, o que é renúncio e o que é revocação? São duas palavras distintas dependendo do lado do Estado. O mandato pode ser distinto sempre que uma das partes assim quiser. Isso porque a relação estabelecida é um contrato. Um acordo de vontade pode ser distinta a qualquer momento. A qualquer momento. dependendo de quem toma a iniciativa para encerrar o advogado temos renúncia e revocação. A renúncia se dá quando o advogado abre mão dos seus poderes. Eu estou renunciando aos poderes a nível otorgados. Em conversação a revocação se dá quando o cliente revota os poderes dados ao advogado. Renúncia é o advogado renunciando os poderes. Revocação é o cliente tirando aqueles poderes que contornavam ao advogado. Veja o que que fala o código de étnico. As relações do advogado e do cliente baseiam-se na compreensão recíprocada. Sentindo o advogado que essa compreensão de pauta é recomendável que externo ao cliente a sua impressão e não se dissipando as dúvidas promovem seguida os solicitamentos mandados ou a definição. Pessoal, é uma relação de convidência. Se de repente o teu cliente começa a levantar dúvidas sobre o teu trabalho e começa a trazer isso com o criança, não tem como continuar o trabalho. Não tem como. Aí, éticamente, fala o quê? Uma vez que você tentou trazer para o cliente todas as situações possíveis, tentou explicar e ele não confideu, a melhor coisa que tem é você então fazer o quê? Renunciar a sua mandada em dois momentos. Um, pedindo para o cliente indique um novo advogado para te substituir na ação e aí você vai dar para esse advogado um subestabelecimento. O que é o subestabelecimento? É um documento onde você vai subestabelecer para o outro os poderes que foram otorgados para você na ação. O subestabelecimento divide em dois. Ele divide, veja bem, subestabelecimento só é dado para outro advogado. e advogado para advogado. Então, por exemplo, nós temos um subestabelecimento com reservas. O que é com reservas? Por exemplo, eu peguei uma definição indifinal no momento complexa. Eu tenho advogado no meu parceiraço que é bom no meu. Eu vou colocar no meu processo comigo para ser ajudado. Beleza, beleza. Eu subestabeleço ele com reservas. Então, significa por quê? Ele está adestrido por mim. Ele não tem nada de conflite. Tanto é que para você subestabelecer um advogado com reservas, você não precisa dar doença do cliente. Porque o problema é sempre dele. Tanto é que ele não pode entrar na linha executando honorários do cliente. Porque a relação jurídica dele é com você, não com o cliente. Com reservas, não tem uso do cliente de ele. Por quê? Não está trazendo o juízo do cliente. Por quê? O cliente não tem compromisso de honorários do mundo. É claro que, éticamente falando, mesmo com reservas de poderes, a gente participa do nosso cliente. Quanto mais a gente participa, menos campo a gente dá para que a pessoa interprete de forma diversa. Então, o subservicimento é um documento no qual você transfere para outros poderes dados na procuração para você. Transfere mil pais com reserva ou transfere sem reserva. Com reserva, você continua a patronação, você é uma do mundo da procuração originária e sem reserva. Você sai do processo e ele te substitui inteiramente. Então, o que é que é um exemplo? Eu vou ter uma audiência amanhã e eu não tenho condições de fazer essa audiência. Um barco do meu parceiro é advogado para uma audiência amanhã e eu faço um subservimento contra e reserva para ele somente para aquela audiência. O que acontece? Ele diz que vai fazer aquela audiência para mim com o próximo arco acessório e já está fora. Só foi para aquele arco. Ou eu coloco um bom reserva e você não estipou o ato significa que ele pira comigo o novo processo. Está certo? Indefinadamente. Veja que interessante. Eu combinei o honorário do meu cliente. eu tenho que combinar o honorário com você. Qual reserva? Eu vou combinar com você X para levar para você e tal. Evidentemente você sabe que eu vou te pagar para receber o cliente. Mas no momento que eu recebi eu te falo. Você pode receber o honorário do meu lugar desde que eu falo desse. Porque você está sob a minha responsabilidade a relação jurídica entre nós. Se os investimentos têm reserva eu estou saindo. Esse obrigatoriamente você tem que pagar para o cliente. Porque você está saindo do processo e vai colocar uma pessoa no processo que de repente não tem a opção de escolher se o processo é dele. Então, deixa bem. Eu falei uma diferença levantou alguma dúvida a confiança que ficou apalada você chega de ter o cliente dois famílios. Primeiro, procure uma advogada fala para ele até contar comigo que eu vou subestabelecer os 100 reservas e ele a partir daqui da frente vai responder no processo de julho. Ele não procurou ninguém. Você pode renunciar ao mandato e aí vem uma coisa importante que eu sei do que eu notifique o teu cliente da renúncia dizendo para ele que ele tem que procurar um novo advogado para te substituir. pegue essa renúncia peticione nos autos e participe o juiz dos autos dessa renúncia. Diferendo para o juiz que a partir da juntada está certo? Que o pulando seja intimado a falar no processo. Ele é um obrigado para procurar o tempo. Uma vez intimado para falar conta-se dez dias a partir da renúncia e você ainda responde para o mal. Eu já havia de vontade de tomar na cabeça porque ele simplesmente entregou uma renúncia para o cliente mas não participou dos autos. E o que acontece? Dez dias depois da renúncia dele e três dias depois teve uma audiência e ele simplesmente não foi na audiência no sentido assim eu não tenho mais nada para ele então aqui ele está resguardando o cliente nos próximos dez dias você vai ter que o obrigatadamente responder para o processo só ou sim antes de dez dias alguém ganhar com uma nova procuração dos autos aí você está livre? Passados três dias dos dez vem uma pessoa bem quieta para o juiz perguntando da procuração dos autos passando a representar o cliente a partir de que o mundo se ela fora professora como é que faz os honorários você pode atender assim com os honorários proporcionais ao trabalho para você despedir aí você pode conversar com o seu cliente e falar por exemplo teve um caso comigo e o companheiro está dizendo eu que ia voltar para a casa e aconteceu comigo para estar descer o que aconteceu? uma moça me procurou uma ação cabalista eu não atuava na cabalista falando que ela queria muito como fosse deslocado dela e a jacobara deve estar me enrolando muito e a própria escolher dela falou para ela eu na outra te com ela eu virei falando para ela quem tem contato não com a doutora e fala para ela que tem contato a doutora ela me falou que é doutora ela me falou doutora estão falando é sim doutora manda para mim os seus dados que eu vou fazer o subsistimento do senhor é ela que eu tenho que fazer encaminhar para mim para eu pressionar os dados não é ela pressionar e ali pode colocar no personal o subsistimento do outro eles estabelecem o outro e o outro são no processo reflindo a juntada do seu subsistimento primeira coisa eu digo doutora está tudo certinho com os seus morados isso é ótimo perguntar essa questão do senhor mas ela é mentira o senhor eu digo eu estou entendendo ela não não eu estou entendendo ela ela está saindo do processo então ela só eu respondo para o eu estou entrando o processo a partir de agora porque eu vou continuar com a cliente eu vou continuar com a cliente por isso é que eu falei elas se oferecem o que eu tenho que fazer já falaram com o seguinte eu estou renunciando ao dado mas você tem que acertar o meu X proporcional ao trabalho do desenvolvimento está certo e se não veja e se não prestar contas vamos pagar os honorários através do instituto de dados daquilo que já viveu dentro do grupo por exemplo como pode o advogado novo ele tem um novo processo ele tem uma relação nova com a cliente já aconteceu comigo neste caso que eu falei para vocês a mulher que eu queria que eu advogasse a favor dela de uma cavalista eu peguei quando a advogada mandou o seu sem reservas eu perguntei para ela o que ela se não mandou o senhor com a cliente está tudo certo ela falou tudo certo eu falei ótimo o que eu falei com a cliente os meus 20% trabalham ah mas eu já paguei 10% para ela desculpa o meu é 20% o maioridade porque entendeu uma questão minha aí aquela questão quando chega no final eu vou posso montar os anorragios não eu vou montar os anorragios está dando claro para vocês o que é o seu estabelecimento a gente e a pergunta o senhor fez que só ética só ética só ética por quê porque ele deixa bem a partir do momento que ela dá o subsabecimento do criador sem reservas ela saiu do processo então quando ela tem alguma coisa para receber do processo da cliente ela pode segurar esse subsabecimento para o hipografico agora isso que o papiço trouxe o papiço processo disciplinário processo disciplinário um advogado representando o sindicato dos repanústicos entrou com uma ação pelo sindicato para três funcionários entrou no meio o caminho ele simplesmente tirado ele do processo e devolvado no mandato dele e deram o mandato para dois novos advogados entrar ainda eu não sei se o que foi isso ou se ele saiu do sindicato e a partir do que ele saiu do sindicato os novos advogados tinham achado aquela continuidade naquele processo veja bem neste caso neste caso neste caso você é o advogado a prestar conta de horários proporcionais a aquele professor porque não está o que ele também destruiu esse crescimento o que está vendo ali é uma continuidade de trabalho uma quantidade de trabalho porque às vezes a pessoa fez 80% do processo igual para você vai acontecer com uma mudança isso aí aí sai lá o outro lado de sua convenção o outro 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 que ele atua, tem que bater a sua compreensão lá na frente, e ele é mandado embora, ele até ou os advogados, no lugar dele, para tratar esses processos, se aguentar tudo fácil de novo. Aí, esses outros eles, vai terminando o processo, vai vindo a sua cabeça, e os caras vão recebendo tudo para eles. O étnico é indicar-se, não personalmente, que ele fez o processo, levantar. Queria um exemplo? Um outro exemplo, vocês chamam de étnico. É assim, não é falta de étnico, é o que aconteceu com o Sérgio. O Sérgio não, eu levo uma vez, ele com a Luísa, me consultava na época, eu já era, eu sou subseccional, por exemplo, eu dormi com a étnico há 20 anos, eu acho que antes eu estava lá. E aí, perguntando pelo seguinte, pelo caso, eu me encontravava um preso, e aí, encontrando-se preso, ele estava impedindo de continuar o processo, e me procuraram eles para continuar o processo. E que eles tindaram o processo, por falar de toda a ética deles. E como que eles fariam para poder prestar conta para esse advogado da parte do caralho que eles já estavam em questão. Eu acho que muito legal. A coisa que eles sempre conhecem, foi numa época, eu me liguei a fazer dessa forma, que era uma declaração da própria moça, que era titular na ação, era brilhante, mostrando que eles fizeram mais ou menos o contrário do que ele tinha feito no processo, estipularam uma determinada porcentagem para ele. Ele foi citado em conta, sendo que as coisas que fizeram e peticionaram considerassem o caralho o contrário do contrário. Fala dessa pessoa. Veja aí! Essa pandemia é confiscada o que? Pegado no lar, ele vai ter no município. E o outro é o que está irei lá? Não tem igual, mas fordando no lar. Só gostando assim, conversando com o solo. Você tem o respeito das pessoas do verdade. Essa é a minha verdade. Então, veja aí Nós falamos da renúncia Da relocação, veja aí Renúncia, por ser uma iniciativa Do advogado, a renúncia tem Uma série de regras voltadas A propriedade do cliente, para que não fique Sem representação As séries são, comunicação da renúncia O advogado deve avisar Previamente que vai renunciar 10 dias antes Do fim da representação De forma unipívoca Caso o advogado simplesmente Tenha em si, sem devido o acompanhamento Há abandono De causa O período de 10 dias pode ser alterado Caso o cliente Enquanto antes ou do advogado Isso não consegue, cara Você não pode simplesmente Renunciar dentro do processo Renunciando ao serviço que foi otorgado Não, você tem que Comunicar lá antes, tem que ter Já, tem que conversar Tá certo? Renúncia não deve ter Justificativa Não precisa justificar É uma prerrogativa que você tem É renuncia aos poderes Honorários são proporcionais ao trabalho Tá? Então você não fica Você receber Não é porque você está renunciando Que a pessoa não vai pagar nada Não vai pagar sim Proporcional Porque o trabalho é retirado O senhor Obrigado O senhor Obrigado O senhor Obrigado Obrigado O senhor Obrigado 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 Não Não O senhor Descobrecimento Porque ele é seu Você que dá O que o teu cliente pode fazer É revogar os poderes Constituídos a você Então A revogação A revogação Não visitaria Sem rendimento Se a sua renúncia Mas sem a proteção do cliente Uma vez que ele se ative dele A série é só A denúncia não deve ter Justificativa Honorários são proporcionais ao trabalho Então Ele quer simplesmente Tá certo? Ele quer simplesmente Só que ali Não é renúncia É revogação A revogação também não tem que ter Justificativa É um par de desmobrimos Tá gente? Que não precisa Você trabalhando com o outro Que está remuncionando Que está remuncionando Então O destaque aí No primeiro Descobrecimento Já que tem réglas Para não deixar Que o outro não crescer Tá? Os homenagens São proporcionais ao trabalho Tem dinheiro Que para ser Doutor Que está remuncionando E aí De trás Uma questão interessante Que já vem a acontecer isso Advogado Habilitar Procuração Resolvo Já Tendo Advogado Habilitar Isso Não é salética Isso não pode Se tem advogado Habilitado Nos autos Primeira coisa A pessoa fala Doutor Eu estou com o processo Assim Queria o senhor Para trabalhar Sem ele Primeira pergunta Você já tem advogado Com o senhor Eu tenho Doutor Então Converse Com ele Se ele Tem dificuldade De conversar Você tem Que ele Pede licença Para conversar Com ele Doutor Que é Exigual O que é Que está Diz Está Certo Gente Segundo O código De ética O advogado Não deve Deixar O abandono Ou desamparo As causas Do seu Procicídio Sendo Recomendado Que Em Fases As dificuldades Insuperáveis O inércio Do que ele Quanto a Atenção Dequenas Dificadas Ele Desenha Pede Para vocês Que ele É Que ele Está Ajudando Você Pode Iniciar Mas Tomando Aquelas Contelas De vidas Com relação A isso Deixa Que isso Eu falei Tá O direito Para o advogado Nós vamos Dizer Na aula Que ele O que ele Pareça O nosso Pós-aula Com pouca De que ele Se divulgar O que ele Te faz O que ele O que ele Põe O que ele Quanto a O que ele Põe O que ele Põe O que ele Põe Atenção Obrigado. 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 Obrigada. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.